Mano Menezes não é mais o técnico da seleção brasileira. A demissão do treinador ocorreu nesta sexta-feira, depois de uma reunião na Federação Paulista de Futebol em São Paulo, entre o presidente da CBF, José Maria Marim, o vice, Marco Polo Del Nero, e o diretor de seleções, André Sanches. A comissão técnica inteira foi afastada. Segundo a imprensa especializada em esporte, entre os cotados para o cargo estão Luiz Felipe Scolari, Tite e Muricy Ramalho. Mas o substituto só vai ser anunciado em janeiro do ano que vem. Mano Menezes, de 50 anos, assumiu o comando da seleção em julho de 2010, no lugar de Dunga, que deixou o posto após a eliminação do time nas quartas de final da Copa do Mundo. Sob o comando de Mano, em 33 partidas, a seleção teve 21 vitórias, seis empates e seis derrotas.